Um doutor aqui que tem feito a diferença, nos ajudado, pelo menos, não deixando nós sendo leigos, até mesmo ignorantes de alguns temas, é o doutor Leonardo Jundi, que está aqui com a gente. Por favor, doutor, hoje eu vou te receber com todo carinho, porque você está praticando. Então vem aqui, fica à vontade. Como é que é o negócio do bullying? Como é que é o negócio do bullying? Eu ouvi um artigo na Constituição, que fala. Como é que é o negócio do bullying? Eu, nessa situação, como hoje é um dia perfeito para falar nisso, tem muita gente comemorando. Mas eu costumo brincar, hoje é o dia de brincar nesse sentido, que nós não devemos comemorar antes que o Celso de Mello fale sobre o assunto. Então, não comemora. Ainda está cedo. Tem muito cruzeiro. Que o Celso de Mello pode mudar com a boa ajuda. Então, não comemora o título, não comemora a ascensão, porque ainda o Celso de Mello não falou sobre a sensação. A gente está realizando, mas é a grande verdade. O doutor Leonardo trouxe o tema aqui que a gente vai falar agora, que é o Mensalão. A gente sabe que, na semana passada, tivemos aqui a presença do doutor Leonardo, que falava sobre essa suposta decisão do ministro Celso de Mello sobre ser a favor ou contra esses embargos infringentes. Que não é mais suposta. É, agora, desde ontem, o Celso de Mello votou a favor dos embargos infringentes. Isso deu uma repercussão até internacional. Fiquei sabendo que o El País publicou sobre isso, disse, inclusive, que agora acabou a lua de mel entre o Supremo Tribunal Federal e população. E o doutor Leonardo veio nos ajudar aqui. A verdade é que ele votou o que era esperado aconteceu. E só para a gente ter uma ideia do processo na construção, a gente falou isso semana passada, mas é bom lembrar. Os embargos infringentes, o que ele significa agora e o que vai acontecer após essas votações. A gente vai falando ponto a ponto. Ótimo, perfeito. Acertei, né? Falei que ele ia votar pela admissão a favor. É porque a gente lê, né? Ele já se manifestou em outras oportunidades, já tinha se manifestado a favor desse recurso. E, a meu ver, acertadamente manifestou a favor do recurso. E, apesar do cheiro de pizza, não tem nenhuma pizza sendo assada. Não tem nada a ver disso. Ao contrário, eu ontem fiquei lendo sobre isso, a repercussão, até duas horas da manhã em todos os jornais e revistas. E vi, inclusive, com tristeza nos olhos, muitas reportagens e muitos dizeres contra ele. Falando que ele tornou o negócio eternamente e acabando com a postura dele e do que ele estava fazendo. E isso, na realidade, é um grande equívoco. Mas é muito comum esse equívoco pela falta de conhecimento do que é um processo judicial. É muito comum, quando a gente ingressa judicialmente contra alguém, você chega em uma ação judicial e vê, por exemplo, o advogado do seu ex-marido conversando com o juiz e fala assim, ó, doutor, olha lá, o advogado está conversando com o juiz ali, o meu ex-marido é muito poderoso, deve ter alguma coisa errada nisso aí. A gente acha que o advogado não pode conversar com o juiz, que os advogados não podem ser amigos, não podem ser conversados. Como o meu advogado conversa com outro advogado, que é contrário à minha causa? São coisas totalmente diferentes e é a mesma situação que acontece na justiça. Nós devemos lembrar que o Celso de Mello votou pela condenação de todos os réus. Ele votou pela condenação. Então, e eu acredito fielmente que ele manterá o seu voto pela condenação de todos os réus. Agora, então não é contraditório o fato de ele ter votado contra e agora votado a favor dos embates? O que ele quis dizer, como o Blade falou no passado, ele falou, olha, eu posso não concordar com o que você fala, mas eu vou defender até a morte o seu direito de falar. Então, o que ele falou ontem, o voto de ontem foi nesse sentido, no sentido de, olha, eu posso até não concordar com você, mas se você tem mais um direito de falar, você tem. E eu vou... Ele não está inocentando os caras. Ele só está garantindo um direito e ele está na posição de garantir esse direito. Exatamente, exatamente. Porque você não, pelo que você explica para a gente, se ele não faz isso, aí sim, ele estaria ferindo a Constituição. Ferindo a Constituição. E ele começou lembrando de um fato, foram mais de duas horas de votação, de julgamento, mas ele lembrou que ontem, exatamente ontem, de 18 de setembro, em 46, nós iniciamos com a Constituição de 46, a nossa liberdade de consciência. Daí veio a liberdade de consciência, de crença, de credo, de culto religioso. Tudo nasceu na mesma época, 18 de setembro de 46. E ontem foi exatamente isso, privilegiando o que está escrito na norma, o que está escrito na lei. A lei tem direito, a pessoa tem direito a mais uma defesa? Tem. Infelizmente ou felizmente, e devemos lembrar o seguinte, que quando ele julga dessa forma, como ele julgou ontem, significa que qualquer outra pessoa, porque todos nós somos iguais perante a lei, qualquer outra pessoa que pedir esse recurso no futuro, terá que ser atendido. A não ser que mude, hein? A não ser que mude a lei. Agora, doutor, a gente viu a repercussão disso, muitos, perdão, muitos advogados, Brasil afora, USP, PUC, se manifestaram, uns a favor, uns até contra. Uns não contra o Celso de Mela, mas contra a própria Constituição, dizendo o seguinte, que ela, às vezes, ela entra num ciclo vicioso, que realmente, às vezes, a gente não sabe até o fim disso tudo. Por exemplo, a possibilidade de ser prescrita a condenação desses acusados, envolvendo fatalmente a José Dirceu, o Cunha, o João Paulo da Cunha, e também o Genuíno, que são esses três que mais o pessoal chama atenção no processo. Aí, eu te pergunto, precisa de uma reforma penal para que situações como essa não aconteçam? Por quê? O Supremo é o Supremo. Acima dele, a gente crê que é só Deus. Então, na Constituição, a gente pensa assim, se foi votado pelo próprio Supremo, que é a instância superior a tudo, seria necessária a votação de novo de um processo que o próprio Supremo já votou, sendo que essa, inclusive, foi a declaração de alguns dos ministros, dizendo, pô, a gente é o Supremo, a gente já está aqui votando. Vamos arrumar, vamos arrumar. É, a gente teria que voltar a rever tudo isso, sendo que a condenação foi dada, simplesmente porque a Constituição coloca, eu entendo o voto do Celso de Mello. Ele respeitou a cartilha como o ministro deve fazer. Só que, tirando esse âmbito do que ele teria que respeitar, se tivesse uma outra Constituição, se tivesse uma reforma penal, do sistema penal, será que seria diferente até mesmo para a população? Com certeza, com certeza. A reforma é necessária em alguns aspectos. O problema é que nós vivemos de princípios. Em tudo na nossa vida, nós temos os pilares dos princípios. E esses princípios são fundamentais para o exercício do direito. Dentre eles, o princípio, por exemplo, da prescrição. É fundamental que haja a prescrição em qualquer tipo de pena, porque senão a pessoa vai ser culpada a vida inteira. Ele, nenhum réu, tem culpa se o processo dele demorou 10 anos. Como quando uma pessoa quer receber um dinheiro de outra pessoa, ele demora 15 anos. A culpa é da pessoa, mas ele não está querendo receber. Mas por que demora? Por causa da massa, por causa do Estado, por causa do número de recursos que existem. De processos como aquele que nós dissemos aí. Exato, processos ridículos, como uma situação daquela, vergonhoso, uma pessoa dessa, ridícula uma situação dessa. Que ponto que chega a mente humana. Então, quer dizer, a parte ou o réu não tem culpa. Então, quer dizer, eu vou ficar a vida inteira esperando ser condenado, 20 anos, 30 anos, 50 anos esperando ser condenado, então tem que existir a prescrição. E o Estado que resolva a sua forma de punir no tempo correto. Melhora os seus mecanismos para poder me cobrar a pena. Exatamente. São duas coisas distintas. Então, quando se defende a prescrição, não quer dizer que nós achamos que todo bandido não deve ir para cada vez. São coisas distintas. No caso ontem, específico do Celso de Mello e dessa votação, é emblemático o direito de defesa, é emblemático o duplo grau de jurisdição, que todo mundo, quer dizer, você tem o direito de rever uma pena. Quer dizer, eu quero falar novamente, dos 11 juízes, 4, 4 juízes acharam que eu era inocente. Quer dizer, dos 11 juízes, 4 acharam que eu era inocente. Isso é muito emblemático, gente. Só para você ter ideia, a união homoafetiva, que existem muitas pessoas que não concordam, foi votado 11 a 0. 11 a 0. Todos os 11 votaram a favor da união homoafetiva. Se nessa, e ainda existem pessoas que não concordam, é óbvio que nessa outra, onde 4 pessoas não concordaram, também vai existir essa divergência. E isso é bonito num país, você ter a divergência e ter o respeito. Isso é democracia. Isso é democracia. Vai mudar, o julgamento vai mudar. Agora, nós temos que pensar o seguinte, dos 38 réus, 25 foram condenados. Dos 25 condenados, só 12 terão uma possibilidade de rever um ou dois, no máximo, dois crimes. Quer dizer, dos oito crimes que todo mundo foi condenado, a grande maioria foi condenada, só dois podem ser revistos. Quer dizer, seis estão lá, seis crimes ainda estão lá. Quer dizer, a condenação já está garantida para esses seis crimes. Não vai mudar. Seis crimes. Não são todos que respondem pelos seis crimes, mas os outros, se a pessoa responder por quatro crimes e mais formação de quadrilha, por exemplo, e lavagem de dinheiro, esses dois crimes que estão sendo discutidos, só esses dois crimes. Então, os outros, todos de corrupção ativa, já acabou. Então, não vai mudar. Já está condenado. Já está condenado. Agora, a preocupação da população é o quê? Tudo bem, são dois crimes, doutor, mas são os dois crimes que podem deixá-los em regime semiaberto ou até alguns aberto, né? Que é aquela questão dele vai pagar a multa, vai pagar tudo, ou até mesmo tem a dúvida de prescrever esse tal desse crime. É, parece que só para mais um, só para um réu que tem direito. Sim, os outros são dificilmente. Mas daria direito ao semiaberto. Então, a preocupação é a seguinte, o que precisaria, a gente fez um pouco essa pergunta na outra vez que o senhor esteve aqui, mas só para ficar um pouco mais claro no nosso coração e no coração de quem está assistindo. O que precisaria para que fosse mais rápido isso tudo? Há ministros que defendem, inclusive, a prisão deles até o final do processo. O que seria essa questão mais, atenderia um pouco mais esse desejo da população? É claro que o Supremo não está lá para atender o desejo da população. Ótimo, ótimo. Para atender a Constituição. Mas há também a questão, a população está baseada em fatos que já foram provados. Então, se alguns crimes já foram julgados, será que não seria o caso de, então, prendê-los por esse crime, já está cumprindo sua pena, então, se eles não fossem condenados dos outros, eles não cumpririam os outros? Nós entendemos com muita claridade que não existe poder sem lei que defina o poder. O poder não subsiste sem a lei. Se existe presidente no nosso país, é porque existe uma lei que fala que vai existir presidente. Então, a Constituição é superior a esta situação. Então, a lei que faz o poder subsistir. E essa, a função do Supremo, a função princípio do Supremo, é defender a Constituição. Essa é a função dela. Então, por exemplo, eu não acredito que esses 12 serão, vão cumprir pena imediatamente. Por quê? Porque existe um princípio de responder em liberdade. Então, eles vão responder até o processo, não transitou em julgado, diferente dos outros 13. Apesar de ter sido julgado alguns crimes condenados, não transitou em julgado. Não transitou em julgado. Então, eles não serão, provavelmente, eles não irão à cadeia por esses outros crimes. Então, sabendo que o Supremo está ali para defender a Constituição... Mas, dos 25, 13, o Supremo já pode começar a exigir. Vai transitar em julgado. Vamos pegar o caso dos 12, que é a situação mais polêmica de todo o julgamento do Mensalão. Agora, eu acho que o momento mais polêmico é esse recurso, esse embargo infringente desses 12. Aí, você disse que o Supremo tem que defender a Constituição. Dos 11 ministros, 4 votaram a favor dos réus. Dissolvição do réu, do réu, que ele não cometeu o crime. Que ele é inocente, pois é. Um certo crime, tá, gente? Lembrando isso, então... Vamos dizer que seja aí o crime de formação de quadrilha ou o outro de lavagem de dinheiro lá. Os quatro analisaram as mesmas provas que os outros sete. Tem até o símbolo da justiça, é uma mulher com a balança e uma venda nos olhos, né? Se eu estou olhando, eu te mostro um objeto e nós dois estamos enxergando o mesmo objeto, não tem como um falar que esse objeto é uma coisa e o outro falar que é outra coisa. Relativizar. É, relativizar. Já que trabalha em cima da verdade, e a verdade seriam as provas, se tem as provas, que eu creio que a questão mais polêmica para a população é exatamente essa. Já não tem a prova, né? Por que precisa de novo, né? Nós temos a notícia aqui do caso do cara que quis comprar a vaga para concurso de soldados. Então, vamos lá.